Lá vem o Real Madrid com o Benzema, já com o Cristiano Ronaldo pela canhota, girou com o Karim Benzema, já bateu, defendeu o goleiro Reina! A bola voltou, tá viva ainda com o Modric. O time mais jovem e um pouco mais assustado. Olha, já no primeiro lance e linda defesa do Pepe Reina. O Tóquio, o Napoli toca rápido, vem chegando o Insigne, bateu de longe! Gol do Napoli! Insigne, batendo de longe, surpreendendo o Keylor Navas e abrindo para cá para o Napoli. E na marca de sete, sete minutinhos do primeiro tempo no passe de Marek Hamsik. Olha lá o Insigne, viu o Keylor Navas mal colocado e botou com categoria no fundo da rede para fazer Real Madrid zero. Napoli, um! Mais à frente, uma linha de cinco, com os três meias interiores, com o John Rahe, Exilinski e Hamsik. Desculpa, Mansur deu um lançamento, Cristiano Ronaldo, cruzamento, cutuco! Com o Benzema de cabeça, a bola vai cair aqui nos pés do Ramers. Uma linha de cinco jogadores à frente da zaga que você vê claramente nessa imagem aí. Vai ser uma rotina do jogo a partir de agora, desse Napoli buscando contra-ataque. É o 4-3-3 que alterna para o 4-5-1 quando o time é atacado, né? Perfeito. Luka Modric, ele gira com o alemão Toni Kroos, levantou buscando aqui o Ramers Rodrigues, categoria, matou a bola, não deixou sair, perninha canhota, bota no chão. Gira com o Carbarral, levanta a cabeça, vai fazer o cruzamento de Trivela, o cruzamento, cutucou! É gol! Gol! Do Real Madrid, Karim Benzema. Aos 17 minutos da primeira etapa, empata a partida. Karim Benzema, posição legal, cruzamento do Carbarral. Karim Benzema testou e botou no fundo do gol do Reina para fazer Real 1. Napoli, também 1. O destaque do lance, o cruzamento espetacular do Carbarral. O cruzamento espetacular do Carbarral. Passar de Trivela eu nem quero. Agora sim, vamos no lance, hein? O Luka Modric ligou com o Cristiano Ronaldo, vai pintar o segundo para fora! Desperdiça a oportunidade, Cristiano Ronaldo! E estava em posição legal sim, Krikas. Não adianta reclamar não, olha. Vamos ver de novo o lance, olha. Entrou! E bateu mal. Vem no GE, Tony Cross na cobrança. Cobrou curtinho, girou com o Marcelo. Ele trabalha no meio com o Luka Modric, um canudo! Bateu na zaga e vai sair em escanteio. É, acho que bateu na cabeça do avião. Vamos ver de novo. Ó, Marcelo, Modric. Rapaz! Carbarral já ligou com ele, vem chegando pela direita. O passa, olha o gol, olha o gol! Benzema pra fora! Perde a oportunidade de virar o jogo para o Real Madrid. Uma linda tabelinha de Cristiano Ronaldo com o Carim Benzema. E o francês, por muito, muito pouco, não colocou o Real Madrid na frente, olha só. Pra esse tipo de lance, o Cristiano Ronaldo, em tese, tem um esquema que ele poupa energia. A cabeça, vai pro drible, vai. Buscou a linha de fundo. Se livrou do primeiro, parou, pensou, levantou a cabeça, tocou, com o Tony Cross, bateu, gol! Gol! Do Real Madrid, Tony Cross! Na marca de três. Três minutos do segundo tempo. Grande jogada do português Cristiano Ronaldo. Se livrou do adversário, buscou a linha de fundo, levantou a cabeça, viu o Tony Cross desesperado. O toque de chapa de primeira no canto. Lindo gol, fazendo dois a um para o Real Madrid, Vitor Caneta. Espetáculo de jogada do Cristiano Ronaldo. Tratégia suicida, que desequilibra o time mais ofensivamente do que defensivamente. Aí sim ele pode gerar o fim da eliminatória. Precisa se equilibrar no jogo. É, de qualquer forma... Opa, fora! Que golaço! Gol! Do Real Casemiro ou Casemito, se você preferir. Que golaço! Aos nove minutos do segundo tempo. Casemiro, um pancadão de fora para fazer Real Madrid 3. Napoli, um! Olha, de novo, de novo, de novo. Que pancada! Casemiro! Lá vem golando. Preparou, partiu, bateu para fora. Tiro de meta que favorece a equipe Merengue. O AJ, meu Deus, que gol do Casemiro. Lucas Nunes, Casemito, que gol. Jorge Lobão, Maradona promovida, Mick Jagger. Lembrando que depois do jogo nós vamos rever os gols de hoje. E também veremos os gols de Bayern de Munique e Arsenal. Lá vem chegando o Napoli com o Tucoba. Maté, perdeu! Perde o gol, o Dries Mertens. Chance de ouro para o Napoli depois do passe do Zelinski. A jogada foi boa. Está aí o Caleron fazendo o sinal de positivo. Olha só, na verdade, todo mundo em posição legal, né? O toque foi do Caleron. Foi sagaz, tocou de primeira. Dia, Guiato. Olha a bola do Casemiro. Que bolão do Casemiro buscando aqui. Karim Benzema. Recebe o francês pela esquerda. Vai para cima da zaga. Cutucou. Cristiano, Cristiano. O que que está rolando, meu amigo? Com a canhota novamente, né? Muito embaixo da bola, né? Subiu. Mas aí surgiu da outra faceta desse Ramadri. Real com o contra-ataque. Que é o time que também sabe contra-atacar bem. Fecha atenção. Uma hora mais de sono ou uma hora mais de noitada e balada. Pode ser. Dependendo da preferência do amigo. Tony Cross. O passe pode pintar mais um. Rames Rodrigues para a defesa do Pepe Reina. Levanta a cabeça. Demorou. Não cruzou. Trabalha com a lã. Passou o Caleron lá dentro. Koulibaly. O toque. Olha o gol. Olha o gol do Napoli. Valeu? Não valeu. Não valeu. Caleron. Seria a lei do eixo. Não valeu. Vamos ver de novo o lance. Legal, legal, legal. Legal. Entendi, entendi. Claro. Caleron. Agora vamos ver o que aconteceu com ele. Ah, ele bateu com o goleiro. Tony Cross na cobrança. Cobrou curtinho. Modric de primeira. Um pancadão por sobre o gol. Mais uma jogada. Carlos Mendes. Falou que o Real devia vender o Benzema e tentar o Will.